O Brasil tem um sério problema de ignorar os seus maiores erros, fingindo que eles nunca aconteceram. É o caso, por exemplo, da escravidão, na qual pessoas de classe mais alta insistem, batem o pé em dizer que um crime de exploração que durou três séculos no nosso país não traz consequências na desigualdade que temos nos dias de hoje. E, neste caso específico, uma pessoa que queimou arquivos da época tem contribuição significativa para essa tentativa errada de passar uma borracha nesse crime histórico do nosso país. Este é o tema deste episódio. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina de Paris A história brasileira é recheada de péssimas escolhas, basta ver o presidente que temos no poder hoje. Só que o pior de tudo é que em muitas dessas decisões elas são tomadas pensando que vai dar tudo certo Só que, muitas das vezes, ela está dando um tiro no próprio pé ou no pé das pessoas, no grupo que elas defendem. Foi em um caso semelhante que em 1890, apenas dois anos depois da abolição Rui Barbosa, que era um abolicionista, decidiu queimar todos os vestígios de escravatura no nosso país enquanto era ministro da fazenda. Foram queimados todos os livros de registro dos cartórios municipais relativos a transferências, compras e vendas de escravos no Brasil Toda esta papelada foi destruída em 13 de maio de 1891 A tese mais aceita é de que Rui Barbosa tomou esta decisão para evitar que os antigos donos de escravos exigissem uma indenização do governo por causa da Lei Áurea, que aboliu a escravatura no nosso país. O problema é que, por mais que essa possibilidade existisse, a queima também afetava o outro lado. Afinal, a primeira lei que proibiu o tráfico de escravos no Brasil era a de 1831 Só que ela foi ignorada por cerca de 15 anos e, neste período, ainda entraram 300 mil africanos no país para serem escravizados Com os documentos em mãos, essas pessoas ou seus familiares poderiam receber indenizações pelos períodos em que foram escravos Além disso, a queima desses arquivos fez com que a pesquisa e a produção historiográfica ficassem ainda mais restritas Obrigando, então, a buscar outras fontes que são cada vez mais raras para antes do século XIX Principalmente porque, devido ao racismo institucionalizado no Brasil, o negro sempre foi muito pouco ouvido Tanto no período da escravidão, quanto nos anos seguintes à abolição Então é isso. Se vocês gostaram, continue assistindo que o canal ainda vai abordar muito mais sobre a escravidão, a abolição E as consequências, até os dias de hoje, de tudo isso Então até a próxima. Valeu! Tchau!